E agora chegou um grande momento do nosso programa. Exato. Eu quero pedir, por favor, música de suspense. Quero pedir pra Nayara chegar aqui pra frente, ganhar a luz, o nosso foco de luz. Foco na Nayara, gente. Tal qual Tadeu Smith. Você vai olhar pra câmera 2, fazer aquele discurso que ele faz. Tem um pouquinho pra chegar, Nay. Aliás, ele tá arrebentando. Parabéns, Tadeu. Tá mesmo. Vem mais, mais. Todo discurso é uma incógnita. Enquanto a... A manobrista. Opa, ganhou. Aê! Então, capricha tal qual Tadeu. E no final fale quem é o próximo eliminado. Quem vai estar aqui quarta que vem. Né, Ana Clara? Se você quiser falar mais de uma pessoa também, aí vai de você. Mas faça um belo discurso e manda ver. Primeiro discurso e no final a pessoa tá passando a roleta ali atrás. O palco é todo seu, Nayara. Vai lá, Nay. Bonito. Pra você. É a pessoa que tava arrasando. O eliminado de hoje é pra quem ele tá... A pessoa que tava arrasando. Tava lacrando. Tava... Uau! Sinto muito. Não foi dessa vez? Vem ser cancelada aqui fora. Suas amigas. E hoje o paredão é múltiplo. Quinto, sexto. Pra dar e eliminar logo, acabar logo com sedição, né? Vamos dizimar, galera. Deus elimine a todos. Ilumine. Peraí, a gente tá no nosso emprego. Não faz isso com a gente. Deus ilumine a galera toda. Ilumine. Fala errado, gente. Desculpa. Fofou. Vem brilhar aqui, galera. As amiguinhas do quarto do líder. Tem que falar os nomes? Por favor. Um nome. Vai um. Chega pra cá. Jade. Suspense. Batatinha frita. Um, dois, três. E ela... Foi. Foi. Já valeu, Nay. Bárbara. Bom, a Jade já é nossa oficial, mas ela quer eliminar mais gente. Vamos ver quem... É, muita gente pra eliminar. Bárbara. Bárbara. Vem, Laís. Esse momento é seu. Chega pra cá também a minha amiga eslovênia. Que isso? Acabou com o... Vem cá que eu vou trançar seus cabelos aqui fora. A nossa amiga Maria. Vem cá que eu vou preparar aquela carne que tu gosta com bastante alho. Vem. Maravilhosa. Pelo amor de Deus, vai eliminar todo mundo. O fogão acabou mais cedo esse ano. Já tá bom, né? Já pode adiantar a próxima. Já foi. E também tem mais de pra eliminar? Já tá bom, eu acho. Tá bom, vamos ficar por aí. O nosso eliminador não tá nem conseguindo apertar os botões ali de tanta gente. Olha, Nay. É... A galera tá comentando aí que, né... Isso seria uma previsão, né? Na real, o Luciano acertou que o Rodrigo ia ser o eliminado. Semana passada o Rodrigo falou que ia ser o Douglas. Ele errou. Eu espero que você erre também, que eu acho que o nosso estúdio não tem espaço pra sete pessoas. Mas elas vão gostar, sentar tudo junto aqui, elas vão adorar. E a gente tem que fazer muitos episódios ainda, gente. A gente trabalha aqui. Mas elas se dá bem, elas vão gostar, vocês vão adorar. É, olha, faz parte, né? É que você não eliminou o Tiago, achei interessante. É que não, eu gosto dele. Pronto.